Fala galera ligados no canal, sejam muito bem-vindos. Aqui vocês encontram o conteúdo do Botafogo. Vim gravar um vídeo rapidinho aqui a respeito de uma notícia que segundo o jornalista Jorge Nicola, o Botafogo recusou a proposta do Corinthians, o Botafogo que tinha a possibilidade de vender o zagueiro Canu e o Corinthians perdoaria uma parte da dívida que o Botafogo tinha. Ainda tem com o lance do Moisés, o Jean e o Iago, jogadores que foram emprestados aí. A gente vê reflexo aí de más administrações que vêm rompendo o Botafogo aí há muitos e muitos anos. Então segundo o Jorge Nicola, John Texton recusou, mandou suspender as negociações com o Corinthians, o Corinthians que iria também emprestar um jogador ao Botafogo. Então o Canu tem 24 anos e segundo o mesmo Jorge Nicola, o Botafogo, o John Texton, perdão, tem interesse em jogadores de 24, 25 anos, jogadores que tem potencial de venda, jogadores que tem um futuro aí pela frente, por isso mandou suspender as negociações com o Corinthians. É meus amigos, as coisas estão mudando, hein? A gente já vê aí o profissionalismo chegando ao Botafogo, coisa que a gente não vê há muito tempo. É reflexo, a gente vê que o Botafogo sempre tem o histórico de vender jogadores a preço de banana. O Botafogo sempre faz assim, toma, toma o jogador pra cá, jogador pra lá e não sabe valorizar a base. Então o John Texton tá chegando pra mudar isso, trazer equipe de profissionalismo e que o Botafogo agora não vai vender mais jogadores a preço de banana. De uma coisa certa, o Botafogo está no caminho certo e o John Texton também está. Chega de vender jogadores a preço de banana. Então essa é a informação rapidinho que eu tenho para trazer pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e ative as notificações que é muito importante. Abraço a todos, fiquem todos com Deus, Botafogo sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho